Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera sim, eu vou aparecer na televisão, já aconteceu uma vez já, quando eu fui no esporte interativo pela primeira vez, mas agora eu vou de novo e eu quero falar direitinho o que vai acontecer só para vocês ficarem ligados. É o seguinte, vocês sabem que nos últimos, quer dizer, não sei se vocês sabem, mas agora vocês vão saber, nos últimos meses está rolando a Copa Air Games, que é um campeonato de FIFA entre youtubers e jogadores profissionais de FIFA, está rolando isso lá no esporte interativo, infelizmente eu não pude participar porque foi mês de 3 e da minha cirurgia, então eu não pude estar lá para participar disso, que eu acho que ia ser bem legal, mas não deu. Mas eles me convidaram para ir lá hoje, amanhã e sexta-feira para comentar as finais da Copa Air, a semifinal, as semifinais, as finais da Copa Air Games, está certo? Eu não faço ideia como vai ser isso, eu já fui lá uma vez e eu conheço a galera de lá, eles são muito legais, eu acredito que vai ser muito foda, tem até no meu Instagram a foto que eu tirei com o Zico quando eu fui lá pela primeira vez, foi um dos altos momentos da minha vida, quando eu tirei a foto com o Zico, eu conheci o Zico de perto, foi por causa do esporte interativo. Então eu vou lá hoje, na verdade eu estou gravando esse vídeo, são 10 horas da manhã, às 11 eu vou sair daqui e vou lá e vamos ver como é que vai ser isso, vai ser ao vivo, uma da tarde, está certo? No canal esporte interativo, muda de cada televisão, dependendo da TV a cabo que você tem, porque é TV a cabo, mas é o E-MAX, então se você tem aí o E-MAX, esporte interativo, procura e a gente vai fazer a Copa de FIFA lá, ao vivo, eu acredito que vai ser muito legal, é uma experiência nova, comentar jogo de futebol, de videogame ao vivo na televisão, nunca fiz isso na minha vida, mas vamos ver se vai dar certo, né? Televisão ao vivo é algo complicado, quando eu participei do E-Games, você pode procurar no YouTube, você vai achar o E-Games que eu participei junto com o Otávio Neto, e foi muito legal, mas assim, estava no meu meio, estava ali, jogando GTAzinho, conversando, clima envolvente, foi tranquilo. Agora, narrar, narrar não, tipo, comentar, eu não vou narrar, vou comentar, né, ao vivo, eu não sei o que vai acontecer, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer, eu acho que, né, é... vamos ver, vamos ver, estou torcendo para que dê tudo certo, se vocês quiserem assistir, uma da tarde, e eles postaram nas redes sociais dele, eu vi eles pegaram a foto do Instagram, ficou muito engraçado, não é só pimbada, moleque, é só pimbada, e a gente vai lá, vamos ver como é que vão ser esses jogos, tomara que seja jogão, a gente consiga aproveitar e seja tão emocionante quanto um jogo de futebol de verdade, tomara que seja, é, vai, vai, vai ser maneiro, eu estou pilhado, estou pilhado para isso, e, bom, eu vou, vocês são de casa hoje, mais tarde eu volto, possivelmente vai ter live à noite, mas vamos ver. Mas é isso aí, galera, então, uma da tarde, nos canais de esporte interativo, o... não, não tem link, não tem link, que é televisão, olha que coisa louca, eu não sei, novidade para mim, esse negócio de televisão, totalmente novidade. Então, uma da tarde, no canal AI Max, vai estar lá Dava Jonas aqui para vocês, junto com os outros comentaristas também do esporte interativo, para comentar essa fase final aí da Copa AI Games de FIFA. Então, gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu, se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever, tem 7 vídeos ou mais todo dia, clica no gostei, comenta aqui embaixo, até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho